Pode entrar. Cadê os meninos dessa casa? Cadê os homens dessa casa, Larissa? Bora, cambada de macho! Bota moral de verdade. Vem pra cá. Esse é o marido um ou dois? É o um. Esse chegou primeiro? É o que chegou primeiro. Esse chegou primeiro. Como é seu nome? Ítalo. Ítalo. E o que chegou depois? João. É um bebê, minha gente. Vem pra cá, João. Vem pra esse lado aqui. Vem pra esse lado. Isso começou quando? Divide com a gente. Conta pra gente sobre essa... Porque de fato é muito curioso. Uma mulher que tem dois maridos. Ano passado, quando este bonito, quis abrir o relacionamento. Mas me conte um pouco como que começou isso. Pois é, ele abriu o relacionamento, porque tava de Oi na menina. E eu achei que era pra nós se divertir. Tipo, vamos pra uma festa. Se interessamos por alguém, vamos ficar com alguém lá. Mas não, descobri que é porque já tava de Oi na menina da academia. A gente entrou num acordo. Foi amor. Então vamos ficar os dois, é. Foi amor mesmo. Foi amor mesmo. Sempre gostei dela, desde de novo também. Nenhum momento você chegou pra Larissa e falou, não, você tem que terminar com o cara pra poder ficar comigo. Já, já cheguei. Já tive esse pensamento. Só que ela deixou bem claro que isso não ia acontecer. E como eu queria ficar com ela de todo jeito, eu aceitei. E pra assumir? Pra família? Pros amigos? Bom, a família teve uma complicação. Mas com o tempo eles foram vendo que não era negócio de outro mundo e acabaram aceitando. Isso tem quanto tempo? Isso, eu tô com ela já vai fazer um ano. O Twitter trouxe aqui uma menina, me apaixonei por ela e se você quiser vai ter que aceitar. Você aceitaria? Não. Eu sou egoísta. Sim, ela é barra do meu. Meu macho, é meu. A depressão, ela é muito o vazio da mente. E a ansiedade, ela piora bastante, porque faz você pensar muita coisa. Sabe? Então, a mente vazia, ela é a oficina do diabo mesmo. Tenta ocupar a mente, arruma o teu marido. Eu não tenho mais tempo pra ter depressão, não. Que me fez, como é que tem depressão? Tenta ocupar a mente, arruma o teu marido.